Não há nada pior do que estar no acampamento e daqui a pouco começa a chover. A lenha está molhada, você quer fazer fogo e já não consegue. Você quer fazer um café, você quer fazer um almoço, você já não consegue. Então, uma das opções é você ter um fogareiro. Ele pode ser a lenha, pode ser a gás e pode ser a álcool. E hoje eu vou mostrar para vocês duas opções. Um fogareiro a álcool comprado e um fogareiro a álcool fabricado aqui na minha oficina. Tudo bem aí, Dio? Topa fazer o pernoite aqui, Dio? Topa fazer o pernoite aqui na minha oficina. Topa fazer o pernoite aqui na nossa direção. E assim ficou pronto. 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 E aí 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 Obrigado.